Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, quem tá falando com vocês é o Pena E rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bugzinho do bem, tá ligado? Eu não sou o canal de bugs não, tá ligado? Mas vi todo mundo fazendo esse tipo de bug aí no modo treinamento e eu quis ajudar vocês aqui E eu trouxe pra vocês, tá ligado? Lembrando que todo bug dá ban, então eu aconselho vocês a fazerem quanto secundária, se vocês estiverem aí quanto secundária É um bug bem simples, é um bug pra tá treinando o gelo aí no modo treinamento, sem ninguém tá te interrompendo, tá ligado? É um bug do bem, tá ligado? Então fica comigo até o final do vídeo aí pra eu te ensinar passo a passo de como você vai fazer esse bug, tá ligado? E cara, antes de mais nada, eu peço que você, se você for novo no canal, é a primeira vez que você tá vendo um vídeo meu aí, cara Eu peço que você se inscreva, deixa aquele likezão e também me siga lá no Instagram, meu Instagram vai ser o primeiro link na descrição ou no primeiro link Ou no primeiro comentário fixado, tá ligado? Lá pelo Instagram você pode estar me marcando, você pode estar tirando suas dúvidas comigo Então é isso meu parceiro, segue lá e bora lá pro videozão E claro né, se você vai fazer o bug no modo treinamento, tem que colocar treinamento Aqui tava a do, mas não precisa colocar a do não, tá? Vou até tirar de do aqui, vou jogar solo Beleza, vou começar uma solozinha aqui, treinamento Mod boa Eu já tenho uma arma aqui, então acho que eu nem vou precisar comprar Mas pra você que tiver dúvida se precisa de comprar arma ou não, não precisa não, tá ligado? Se você já tiver uma aqui É só pra treinar gelo, tu não vai tirar dano de ninguém ali, tu não vai ofender ninguém Mas eu vou comprar algumas coisinhas aqui pra mim Eu vou comprar uma desert, lógico, uma desert é padrão Deixa eu comprar mais um machadozinho aqui Um machete de fogo pra ficar mogatão, tá ligado? E o que você vai fazer? Você vai aqui nessa coisa verde, que é aquela parte do rolê, né? Você vai no rolê aqui Mod boa Já no rolezão insano Você vai ficar aqui com aquela prancha, tá ligado? Aquela prancha é muita onda, eu nem sei usar essa prancha Esse camarada aqui eu acho que ele vai querer também fazer o bugzinho aí Mas se liga só, essa parte da prancha aí eu cliquei errado, tá ligado? Não precisa, não precisa Você vem aqui na parte dos carros Onde os carros estão E você vai precisar usar essa prancha somente dentro do bug, tá ligado? É uma coisa muito inofensiva e muito de boa, tá? E aqui você vai pegar a moto Lógico Só passar com a moto ali E você vai pegar a moto Tô errando até meu HUD aqui, cara Amanhã eu vou fazer live Manhã não, domingo eu vou fazer live pra você Você vão ver eu treinando esse HUD aí Muita onda, tá ligado? Eu tô muito ruim de treinar HUD, meu parceiro E aí você vai subir essa escada aqui com a moto Pra quem nunca fez isso aqui Nenhum tipo de bug aqui Tem que subir a escada com a moto Mod boa Agora você tem que descer aqui Ah cara, essa parte aqui é meio complicadazinha De descer com a moto Porque é uma coisa difícil de fazer, tá ligado? Mas tem pessoas que já sabem Mais ou menos como é que desce com a moto aí Vai ficar mais de boa, tá ligado? É mais complicadinho E aqui você vai aqui nessa casa E vai colocar a moto aqui meio que estacionada Tá ligado? E se liga só Só tentar dobrar a moto aqui Eu sou muito barbeiro Até aqui eu sou barbeiro de moto, tá ligado? Calma aí, meu cara Calma aí que eu vou colocar essa moto no lugar certo Pra ficar mais simples aí Você vai chegar até o final Até onde a moto chegar ao limite Aí você vai dar uma ré E apertar pra sair, tá ligado? Assim você vai entrar Dentro dessa paradinha aqui E se liga só Você entra na moto e sai Mas às vezes não dá certo De entrar e sair nela Então vocês vão ver aí, ó Mas é normal, tá ligado? Você vai um pouquinho pra frente Se isso ficar acontecendo com vocês aí Vocês não conseguiram entrar de novo Você vai um pouquinho pra frente aí com a moto E tenta dar mais a ré pro lado Pro lado esquerdo aí Pra dentro do... Essa paradinha aqui, tá ligado? E se liga só Aqui dentro você vai ficar em um campo É... Muito louco E aqui ninguém vai te ver Você vai poder sair e entrar aqui normalmente Tá ligado? Como se puderam ver a parede seu até A sala de treinamentos ali E aqui é bem fácil Pra você passar da sala de treinamento Você vai dar um clique duplo na plancha E você vai atravessar um muro E você vai entrar dentro do treinamento Mod boa aí Mostra uma visão Sem nada pra te atrapalhar, tá ligado? Tem até um cara treinando gelo ali Mas se liga só, cara Não vai ter ninguém pra encher o teu saco Aqui não tem como morrer Aqui você é imortal Vai ficar treinando seu gelo aqui É... Sem ofender ninguém, tá ligado? Mó suave O meu gelo não cai, tá? Porque eu não tô clicando no gelo Tipo, eu sou aquele cara que é o gelo sombra Aquele cara que você faz missão no gelo Então, é assim que é meu gelo Eu tô treinando o HUD Então, perdoem a movimentação e o jeito Eu vou até jogar um gelinho aqui Pra vocês pensarem que não tá bugado, né? Nem nada e tudo mais, tá ligado? Calma aí que eu sou... Cadê? Toma, olha De ilusão aí travada, tá ligado? Movimentação cansada Meu Deus do céu, cara Cê é louco Eu não sou mais o mesmo, cara Cê é louco Que free fire é esse, tá ligado? E se liga só Olha só o gelo do HUD Meu Deus Até doido Parece emulador, né? Mas é mobile Tá ligado? Então é isso, rapaziada Esse vídeo de hoje Espero que tenham gostado Espero ter te ensinado o certo o bug aí Espero que você entenda, tá ligado? Qualquer dúvida Me procura lá no Instagram Que eu posso estar ajudando vocês aí, tá ligado? Então é isso, rapaziada Fiquem com Deus Tome junto a nós Falou Fui Tome junto a nós Transcrição e Legendas por Query